Aqui tem, aqui tem Escudeiro Tintas, aqui tem novidade, a linha Fim de Obra. Novidade da Escudeiro, pra você limpar tudo agora no final da sua obra, pode vir pra cá, né? Exatamente, Denise. Lançamento, você só encontra aqui na Escudeiro Tintas, toda a linha dos produtos Fim de Obras. Por exemplo, você que tá com problema de bolor, umidade, fungo na sua parede, tem problema respiratório, criança em casa, produto ideal, limpa bolor, esse daqui realmente funciona e você só encontra aqui na Escudeiro Tintas. Tem o limpar tudo também, né? Com certeza, você precisa limpar a sua parede, tá com mancha, tem giz de cera, batom, precisa remover manchas que outros produtos não limpam, sem manchar a pintura, produto da linha Fim de Obra, limpa tudo. Tem também o limpar rejunte, né? Com certeza, fantástico produto da linha Fim de Obra, limpa rejunte, ele tira o bolor, manchas do rejunte, que é difícil de tirar, você não precisa pintar, não precisa refazer o rejunte, basta você aplicar esse produto e ele realmente funciona, vai deixar branquinho. Exatamente, gente. Tem limpa porcelanato também. Esse produto é fantástico. Hoje no mercado existem diversos produtos pra limpar o porcelanato, mas só esse daqui realmente funciona sem tirar o brilho do porcelanato, ele remove a mancha sem tirar a proteção. Fantástico produto e só aqui na Escudeiro. Exatamente. E tem pra finalizar, o fim de obra que é o limpa tudo extra forte, né? Esse daqui é o tradicional, né? Esse é o fim de obra que você consegue limpar, tirar toda aquela sujeira grossa, respingo de tinta, resto de cimento que ficou no piso, esse daqui realmente funciona. E ele é diluível em água, você pode dissolver ele em até 20 litros de água. Olha que maravilha, gente. Essa linha nova da Escudeiro é sensacional. E vamos falar de tinta também, né? Estamos aqui na Escudeiro Tintas, tem acrílico econômico da Glazurite, essa semana com preço imperdível, né, Bruno? Nova fórmula, fantástico rendimento, combate mofo duas vezes mais, rendimento dela realmente dessa vez ficou fantástico, fabricação souvenir, no acabamento fosco, na cor branca, apenas R$ 99,99. Gente, maravilhoso o preço só aqui na Escudeiro Tintas e você ainda pode parcelar, gente. Além disso, massa corrida também, né, Bruno? Com certeza, essa semana promoção imperdível, massa corrida, souvenir interior, de fácil aplicação, 18 litros, por apenas R$ 52,00. E o melhor de tudo, gente, eles parcelam todos os pagamentos acima de R$ 100,00 em até quatro vezes no seu cartão de crédito. Então não perde tempo, vem conferir que tudo isso você encontra só aqui na Escudeiro Tintas, telefone e endereço. Avenida Emílio Ribas, número 571, telefone 24400711. E tem também na Avenida Gabriela Mistral, número 1043, telefone 2641 4077. Não perde tempo e vem pra cá, que aqui tem. Então não tem, Bruno? Com certeza, corre pra cá, que aqui tem. Vem pra cá.